Bora lá, restauração do Buggy Fapinha Mini O famoso banheirinha, né? É isso aí, ó Eu tirei aqui a caixa de direção, vou mexer na caixa de direção Vamos refazer algumas coisas na fibra que tá trincado, né? Vamos refazer o assento Arrumar os cabos de acelerador, de freio Vamos dar uma restaurada completa A tampa tá boa Tá tudo chique Isso aí, ó A fibra que eu tenho que dar uma recuperada na fibra Né? Banheirinha, sapinha Isso aí, agora o chassis Aparentemente não tá ruim Mas tem que trocar os rolamentos, né? Tá tudo estourado O quadro eu vou fazer um reforço aqui que o ferrujo tá comendo Ok O motorzinho tá bagunzinho Os pneus tem que trocar, né? Está todos ressecados Essa suspensão eu vou botar uma BCG A correia aqui não tem Vou trocar Vou colocar e vou trocar essa Tá desalinhada a polia Aqui tá O alinhamento tá fora Da correia Os pneus tá ressecados Tá fazendo um reforço no quadro Devido O tempo deu uma desgastada Mas aparentemente o resto tá bom O embuchamento não tá ruim E é isso aí Buggy, sapinha Mini O famoso banheirinha Vamos dar um talento nele O resto tá Aí eu acho que eu vou pintar esse quadro De amarelo Amarelo ouro Não sei E ele aqui eu acho que eu vou pintar De preto black piano Com isso aqui amarelo ouro, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que nós podemos fazer Nessa restauração Do Buggy, sapinha Mini O famoso banheirinha Tamo aí Mexendo nos negócios A mão já tá daquele jeito, né? Olha Olha a situação da mão A bermuda nem se fala, né? Olha Limpinho pra caramba Mas vamos lá Vamos ajeitar tudo aí